Na cidade de Timóteo, a polícia militar procura um homem de 21 anos pelo crime de posse ilegal de arma de fogo e também munição. No bairro Recanto Verde, durante o desenvolvimento de ações relacionadas à operação de enfrentamento aos homicídios, os militares souberam que o homem guardava em casa duas armas de fogo e um colete balístico. Os PMs então foram até essa residência no local, foram apreendidos duas pistolas calibre 380, dois carregadores, quase 50 munições de três calibres, dois celulares, dinheiro e outros objetos. Um parente do suposto dono desse material não soube dizer onde ele estava.